Ronaldo Henrique vai para a cobrança, gol da direita, a galera chamou, pegou na área, a galera passando as boas energias para a Pegorari Vai o volante, Ronaldo Henrique para a cobrança, pode diminuir o esporte, num pênalti absurdo marcado pelo VAR aqui em Campinas Ele vai tomar licença, um Artur da FIFA manda que ninguém invada, agora se autoriza, perna à direita, paradinha, partiu, bateu, vai gol Gol do esporte Ronaldo Henrique cobrando o pênalti Com extrema habilidade, parte, depois a paradinha de perna, a direita bate no campo esquerdo, pegou na área e ficou estática no centro do gol Ela vai morrer do fundo do gol do Bugri Ronaldo Henrique não perdoa, Ronaldo Henrique marca descontar para o Leão da Ilha agora, Guarani 2, esporte 1, num pênalti E daqui 100 anos ainda será discutido, Vladimir Catarino detalheceu Tanto que o árbitro sequer viu, né, no momento do pênalti, mas a cobrança do Ronaldo foi perfeita Com paradinha e tudo, ele desocou ali, o goleiro pegou o horário e mandou a bola no canto esquerdo Festa do torcedor do esporte diminui, agora 2 a 1 no placar Ma ora dia Festa do torcedor do gol 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 do